1, 2, fui também no mar a estar Fui também no ar de herdor Quem me vai levar de amor? 3, 4, sinto o momento a passar Sinto que ninguém vai ficar Quem me vai levar o andor? Ah, eu sou acidental Ah, não sou assim pior Procuro o meu caminho e se parto sozinho É como eu andar É sempre diferente ao ser com outra gente No seu pensar Sinto-me num mar de dor Quantas vezes digo, por favor Deixem-me continuar A opinião da gente faz-se tão potente Não me esqueço de acordar Ninguém 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 1, 2, fui também no mar a estar Fui também no ar de herdor Quem me vai levar de amor? Três, quatro, sete um momento a passar Sinto que ninguém vai ficar Quem me vai levar o andor? Eu sou acidental E 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 eu sou acidental